Pessoal, graças a Deus, deu tudo certo, todo mundo resgatado, a criança tá ali, o Filipe tá ali, o Panayotes tá ali também, Deus é maravilhoso pessoal, Deus é maravilhoso, tá aí ó, em nome de Jesus, deu tudo certo, é, deu tudo certo em nome de Jesus pessoal, tá aqui ó, graças a Deus eles tão bem, Vini, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, deu tudo certo pessoal, em nome de Jesus, deu tudo certo, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso,